Oi, gente! Eu sou Su Ferreira Lima, designer de interiores, e vim aqui falar com vocês sobre cores. Aliás, eu queria apresentar para vocês a cor do ano da Iquine para 2022, que é a cor Boi Bumbá, um tom de rosa alaranjado, que é uma cor muito vibrante, que traz entusiasmo, alegria e positividade. Hoje eu vou dar dica para vocês de como combinar essa nova cor da Iquine com outros tons de cores e provocar sensações diversas em vários ambientes. Vamos lá? Nesse primeiro ambiente, eu usei uma paleta de cores neutra, em tons de branco ou off-white, e também elementos naturais, como as folhas secas, o couro, que casa muito bem com esse tom alaranjado, transmitindo uma sensação de relaxamento e tranquilidade no ambiente. Os tons terrosos dos materiais naturais, como o barro, o próprio couro, eles combinam muito bem com o laranja, por se tratar de cores bem próximas. Então, eles compõem essa paleta, junto com o fundo neutro, eles ficam numa combinação perfeita. Para quem gosta de usar, a cor pode ser usada numa peça maior, como no sofá, por exemplo. Se você usar um sofá laranja, você pode usar acessórios como almofadas mais neutras e também outras peças que remetam a elementos naturais, como madeira e a palha natural. Uma outra cor que compõe muito bem com esse tom de rosa alaranjado é o azul. Por se tratar de uma cor fria e o laranja de uma cor mais vibrante e quente, elas formam uma composição super harmônica. Elas são cores complementares, uma completa a outra. Dentre a cartela de cores azuis, a gente pode harmonizar a cor boi-bombá com subtons de azuis, mais claros, mais escuros e até o violeta. Uma outra cor que combina super bem com esse tom de rosa alaranjado da boi-bombá é o verde. Juntas, elas formam uma composição que traz para o ambiente equilíbrio e energia. Ela pode ser, por exemplo, usada num quarto, como uma meia-parede, ou também em ambientes que você use plantas naturais, casando a cor boi-bombá na parede com o verde das plantas. Espero que vocês tenham gostado e tem mais dicas. Eu preparei uma dica especial lá no Instagram da Equine. É só acessar o QR Code que está na tela para vocês descobrirem que dica é essa. Bem, aproveito para desejar boas festas a vocês e até 2022!